Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, esfriou por aqui, meu pai amado, fazia uns 3 dias que só chovia Aí agora, quinta-feira, tá fazendo frio para um dedeu Aí onde vocês moram? Tá chovendo? Tá frio, porque aqui tá, gente Pelo amor de Deus Gugu, Tepê, abaixa a TV um pouquinho pra mamãe Bom, o vídeo de hoje vai ser um bate-papo Perguntei pra vocês lá no Instagram, pra vocês fazerem perguntas Porque, olha o que eu vou fazer Tcharam! Tenho louça para lavar Então eu vou atendendo o papo, respondendo perguntas e tudo mais, tá bom? Então vamos lá A Nayara perguntou qual a viagem dos sonhos O Igor perguntou, é fácil ser mãe de gêmeos E a Fernanda perguntou sobre a manteiga do bolo vulcão Calma aí, eu vou por etapas Depois eu venho ver mais A Franco A Ana Lívia perguntou qual que é a minha comida preferida Então vamos por etapas Vamos fazer primeiro Guardaram a louça Perguntaram qual que é a minha comida preferida E a minha comida preferida, gente, é pizza Pizza Essa é a minha segunda comida preferida Pizza é a comida preferida do Ricardo A minha comida preferida é a comida japonesa Que inclusive faz mais de um mês que a gente não come Porque desde quando a gente se mudou pra cá a gente não comeu Mas é pizza O que? Como? Gugu, Tetê, você tá gravando, filhos Então vai ficar baixinho Essas crianças, viu? Hoje eu não vi nada Aí perguntaram qual que é a minha viagem dos sonhos A minha viagem dos sonhos Eu acho que não é nem só pra viajar É pra ir pra morar É... Portugal, gente Porque assim Eu tinha muita vontade de viajar Pra conhecer três lugares Que era Cancun Que eu conheci, graças a Deus A gente foi Hã? A gente foi em Cancun O Gustavo falou Mamãe, Cancun a gente já foi É, a gente já foi Se Deus quiser um dia a gente ainda volta pra lá Então, aí eu tinha vontade de conhecer Cancun Que já conhecemos É... Paris Se Deus quiser um dia a gente conhece E Portugal Eu deixei Portugal por último Que Portugal é uma viagem que eu quero ir pra ficar Não me perguntem o porquê Eu nunca pesquisei sobre Portugal Mas desde criança Vocês acreditam? Sabe quando você é criança? Eu tenho certeza que você já passa por isso E você fala Ai, quando eu crescer Eu quero ser mente Ai, quando eu crescer Eu quero ser isso Ai, quando eu crescer Eu quero ser assado E eu sempre tive vontade de ser Ai, quando eu crescer Eu quero morar em Portugal Não conhecia ninguém de Portugal Nunca tinha ouvido Eu falasse bem Ou falar alguma coisa de Portugal Né? Porque eu era criança E eu não sei porquê eu tinha Moria de vontade de morar em Portugal Cresci e minha vontade continua igual Quem sabe um dia, né? Tudo acer, Deus abençoar A gente estimula pra lá Ai eu acho que foi o Igor que perguntou Você faz ser mãe de gêmeo? Não Não, gente Não é Não é Nem um pouco Eu acho assim Ser mãe já não é fácil Não é uma função fácil É óbvio que quanto mais filhos você tem Mais dificuldade, né? Porque aí eu trabalho dobrado Triplicado Quadriplicado Enfim, por aí vai Mas ser mãe de um Já Já é muito difícil Quem é mãe sabe Que criança Nos suga a alma É verdade Sabe? Então assim Por isso que Eu falo Pensa bem Em que momento você quer ter filho Porque Filho não é Brincar de boneca Que você tá cansada Aí você deixa a bonequinha de lado E beleza Não É uma responsabilidade Pro resto da sua vida Não tô falando Ai, não tenha filho Pra mim Ter filho foi a melhor coisa do mundo Sabe? Eu não me arrependo Mas Talvez É que eu engravidei com 23 anos Com a cabeça que eu tenho hoje Eu teria engravidado Sei lá Com os meus 26 anos Teria aproveitado mais 3 aninhos na minha vida Porque Não tô falando Tipo assim Que me arrependo de ter tido eles Não Teria tido novamente Mas um pouquinho mais tarde Com 26 anos Ou 27 no máximo Mas não com 23 Quando eu falo 23 Algumas pessoas começam a fazer as contas Tipo Nossa, mas eles têm esses anos Como eles se engravidam com 23? Porque foi assim, gente Eu engravidei Em setembro de 2013 Setembro Eu tinha 23 anos Quando De fato Eu engravidei No mês seguinte Em outubro de 2013 Tá certo Eu engravidei em setembro de 2013 No outubro de 2013 Eu completei 24 anos Então Ah, tudo bem Se eles são um mês de diferença Mas Quando de fato eu engravidei Eu tinha 23 anos Aí um mês depois Eu completei 24 anos Então assim Não é fácil É Tem dias assim Que Aliás Tem dias não Todos os dias Eles nos subam bastante As novas energias Óbvio que Tem dias que Tá um pouquinho mais suave Né É um pouquinho menos Difícil Não é fácil É menos difícil E tem dias assim Que é só Jesus na causa Que é só Jesus dando força Sabedoria E paciência pra gente Oh Coloquei o guardanapo ali Tô secando Na blusa do encarço Pera aí Vamos ver mais perguntas Ah, isso aqui tá maravilhoso Aqui, né gente Ô, meu pai amado Deixar aqui em cima mesmo Que fica mais fácil Vamos ver A próxima pergunta Opa A Recaprio perguntou Qual é o meu maior medo A Ana Clara perguntou Quantos anos eu tenho E o Ricardo E A Ana Lúcia perguntou Se eu pretendo ter mais filhos E a Ricas Camila perguntou Se eu estou gostando de morar Aqui na casa Um beijo pra vocês, tá gente Vamos ver se eu vou decorar as perguntas Meu maior medo Se eu penso em ter mais filhos Quantos anos eu tenho Se eu estou gostando de morar na casa Beleza Vamos responder essas quatro perguntas Podia ter alguém Que lindo pra mim, né Uma produção aqui Bom Minha idade Eu tenho 30 anos Em outubro Eu completo 31 Mas eu falo, né Eu até brinco aqui Que eu me recuso A completar 31 anos esse ano Porque 2020 Foi cancelado Tem que ser cancelado Não tá valendo Não tem que ser nem contado Gente, o que isso Esse 2020 Pelo amor de Deus Mas enfim Agora falando sério Eu tenho 30 anos Daqui dois meses Eu faço 31 E o Ricardo Ele tem 31 E mês que vem Ele faz 32 A gente tá velho, né Ai, quando eu conheci o Ricardo Eu tinha 23 E ele 24 Então assim A gente é um ano De diferença Qual foi o meu maior medo Gente O meu maior medo Eu tenho dois medos Dois grandes medos Eu acho que o primeiro É eu morrer Que antes de ter filho Esse não era o meu medo Eu não tinha medo De morrer Mas aí a partir do momento Que você se torna mãe E de crianças pequenas Os seus filhos ainda são pequenos Você fica morrendo de medo Igual sobre isolamento Tudo mais Cara, eu tô morrendo de medo Sabe A gente tá cobrindo a quarentena A gente não tá vendo nossos pais E eu falo assim Por precaução e segurança Pra eles Mas pra gente também Porque eu tenho muito medo De pegar Porque já teve pessoas Conhecidos De amigas minha Que faleceram Sabe Igual a Aninha Falou assim Fulano morreu Não lembro o nome da pessoa Mas é lá da cidade dela Fulano morreu Era jovem Jovem assim Devia ter seus 29 30 anos Fazia exercício Inclusive compartilhava Exercícios no Instagram Alimentação saudável Então tipo assim O cara não tinha Nenhuma doença Ele era jovem Relativamente jovem E fazia exercícios Aí ele pegou Foi entubado E faleceu Então assim Eu não fico nessa Ai só pega em idosos Só pega em diabético Quem tem algum tipo de doença Não gente Pega em todo mundo Em Sorocaba Faleceu Com uma menina De 13 anos Óbvio que deve ter Tido mais relatos Só que aí eu não fico procurando Sabe Pra também não ficar Meio neurótica Mas eu tenho medo Sabe Eu tenho medo de pegar E dando medo de acontecer O pior Então assim O meu maior medo É de acontecer alguma coisa comigo Sabendo que eu tenho Duas crianças que são Totalmente dependentes a mim Não gosto nem de pensar isso Então eu acho que o meu maior medo Eu acho que o medo De quando a gente se torna mãe É de morrer Então esse é o meu maior medo O meu segundo maior medo Que antes era o meu primeiro Só que aí eu me tornei mãe Então a morte Se torna o meu primeiro medo Mas o meu segundo maior medo É de ficar velha É de envelhecer Não de ficar velha É de envelhecer Mas no sentido de Não de Ah, vou ficar enrugada Pelancuda Não Eu não tenho medo E enfim Faz parte da vida A gente vai passar por esse processo Não sei que a gente tenha Bastante dinheiro E faça um monte de plástico E puxe tudo Brincadeira, gente Mas assim Não é nesse sentido Que eu tenho medo Eu tenho medo De envelhecer E dar trabalho Por exemplo Ficar numa cama Não conseguir andar Não lembrar Perder a memória Depender das pessoas Pra tudo Pra tomar banho Pra comer Pra me colocar na cama Pra me tirar da cama Ou ficar em coma Ou ficar vegetando Ou sabe Tipo Quando precisa usar fralda Porque não consegue nem ir no banheiro Então assim Eu tenho muito medo disso De dar trabalho Para as pessoas E de ter que ficar dependendo Entre as pessoas Eu acho que é muito bom isso Então Sei lá Eu tenho medo disso Meu segundo maior medo Ai eu já esqueci As outras perguntas Ah tá Eu tô gostando De morar aqui na casa Gente Meu primeiro dia Assim Meu primeiro dia Primeiro dia não Nos primeiros dias Gustavo e Matheus Mãe tá gravando Mas vocês estão falando alto É isso gente Ó Nos primeiros dias Eu não tava me sentindo em casa ainda Tava assim Num lugar que tipo Nossa Que gostoso Mas a minha sensação Era que a gente tinha viajado Pra algum lugar E a gente tava em alguma casa Do AirBnB Eu falei Nossa Tipo parece que a gente tava na casa De uma outra pessoa É De uma outra pessoa Né Agora é nossa Mas Aí Depois da primeira semana Não quando eu estava gostando Já tava gostando Mas assim Eu não tava me sentindo em casa ainda Eu tava me sentindo assim Estamos viajando Aí nada Depois da segunda semana Eu já tava assim Minha casa Já tô Familiarizada aqui Tem mais alguma pergunta? Quantos anos? Qual é o meu maior medo? Se eu tô gostando da casa Então assim Sem sombra de dúvida gente Casa com criança é vida Eu percebi assim Apartamento não dá Com criança Não Pode ser que um dia A gente volte pro apartamento Lá pra frente Pode ser No futuro a Deus pertence Né Mas assim Hoje eu vejo que A melhor coisa que a gente fez Foi ter mudado pra casa Principalmente no último apartamento Que a gente tava Eu tava muito pequena No penúltimo apartamento Que tinha sacada Eu não achava ruim O tamanho Ah Esqueci de falar pro Ricardo Comprar pra qual é o outro lado Não Eu falei pra ele comprar Pera aí Deixa eu ver se ele trouxe Música 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 Música